Qual que é desse novo conteúdo aí, Tron? O State of Decay. É, eu queria jogar esse jogo, mano. Eu queria. Só que você foi de Yo, Yo Viajante? Nunca vi streamer para... Pra não ficar startado. Sexta, sábado e vou chegar domingo meia-noite. Nunca vi, velho. Eu fui no show do Marrom 5, velho. E ainda que ia meter o Johnson falando de mim que fui pro carnaval, velho. Pô, você foi pro carnaval cinco dias. Eu fui pro show do Marrom 5... Como assim? O cara fez uma hora e meia de show. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Os caras pagam 50 milhões de reais pra ir lá no show dele, velho. Aqui é a streamer de graça. No máximo cinco doll. Fico 14 horas streamando, velho. Mas cinco doll agora com o Coronga Vírus, você sabe quanto que dá, né? Tá louco, mano. O bom de ser streamer é que a gente não vai pegar isso, né? Se você streamer aqui vai pra carnaval, aí acaba perdido, né? Não, mas já acabou. O meu carnaval já acabou. Se eu pegar Yasuo, será que a gente vai ficar foda e vai perder? Cara, então. Já tem uma pop e um trundle. Falar o Cimenta Raiz que ia falar não porque a gente vai ganhar o jogo antes dos 20 minutos. E o Cimenta Raiz falava isso. Não, mas não vai ganhar o jogo. Só não sei se vai ser antes dos 20 minutos. Primeiro do dia, depois de ano, você joga logo, hein, velho. Eu já logo aviso que esse aqui eu tô aqui em Minus. Ah, vai dar bom, vai dar bom. Mas eu quero... Ô, vamos jogar, tipo, assim, try hard aqui. O jogo que eu tava nunca viro. Comunicando, assim, Wave, Summler. Ah, não, mano. Monopop, T-Nose. Para de cair na minha kill, T-Nose. Amanhã tem treino, T-Nose. Acorda cedo. Pô, mano. Tô tava contra o T-Nose. É bom que você já aquece e volta no LoL em alto nível. E eu não queria, tipo, te amedrontar. Já tá juntando aí, bicho, caralho. Não, pô, eu só tô te avisando aí. Tampo o mapa aí, na moral. Eu queria agankar a top, só que ela tá puxando ali. Ó, truando a botside. Fez quatro campos. Cara, eu consigo ir mid. Olha lá. É no ar dói, né? O negócio é guardar agora. Tá bem LoL já. Ele tá de cleanse. Assim o quê também? Opa. Meu Deus do céu. Me ajuda, filha. Opa! Eu acho que dava pra matar se tivesse junto. Eu acho que é Boba. Eu ainda não consigo fazer muita coisa, não. Quando acabar, o Boba foi pra cima dele. Ó, que raiva de boneco, mano. Sai do top aí, louco. O nosso maior problema, mano, eu acredito que seja... Quantos são seis? Quatro campos. Quatro campos? Eu não vou estar topside ali fazendo red dele. Eita, aí tivemos um problema. Aqui na logística vai demorar um pouquinho mais. Cara, eu posso ir agora. Mas eu tô cinco. Tá sem cleanse ainda. Ah, você não tem útil ainda? É, mas foi o que eu disse, pô. Eu tô nível cinco. Ah, então nem bem. Ó, Boba ele também. Ó, o mid tá igual aqui, velho. Demorou. Vou pegar seis e colar aí. Agora começa a ficar na frente dele. Se você quiser ganhar os 2x2, é muito fácil no mid. A gente tem que focar o Trando, viu? Ah, ele deu... Ele pegou o blue, não foi B, não. Ele vai ter que B ainda. Isso é bom. Isso é bom. Pegou que dá o blue. É outro nível, mano. Que isso? Ele se deu o jogo da Fem lá, velho. O São João. Pega, vem, vem, vem. Diz que você tem aí, Flecha. Não vai pra ir ainda. Posso ver? Vai lá. Matou? Tá vindo o Tintim. Deixa eu matar ele. Eu tenho esmoite aqui na galinha, velho. Tá, tô indo. Eu já mato... Ah, eu tenho visão essa merda. Consegue lutar? Consegue lutar o coiso? Tem que... Ai! Ah, ele deu o clinch. My bad, Yodinho. Eu não consegui sonar ele antes? Não, porque eu flechei e não deu range. Nice. Ele tá sem o pulo, viu? E tá sem F, eu acho. Vai o TP aí. Dá pra puxar rápido isso aí e dá ali. Matou? Não. Matei ele ali. Pô, o Trixão não tava afim, velho. E aí? Vamos arregaçar? Eu tenho a Arauto. Calma, calma. A Pop tá aqui. Dá pra matar ela, vem. Ó, Fiep! Tá achando que eu voltei a jogar hoje? Voltei. Mas o que importa é que... De repente é levado. Cadê o Trixão aí? Joga, joga, joga. Ah, é sério que esse malucão vai ficar aqui? Fica, 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 fica. Ah, não. Ah, aí o outro falou. Eita, foi em tu. Vamos lá, Trixão. Tá safe. Ah, deu bom, o bot cobrou. Você vai pegar o aqui e vai perder, tipo... Não, ele vai se f*** muito, velho. Ele só foi aí pra aparecer na live. Ele tá sem clean, você ainda, não tá? Não. Eu tenho o ult. Olha o cara aqui. Vai ter no susto, eu perdi o red. Remix, remix. Vai levar. Ah, você leva a solo, pô. Caiu a resistência. Vai, 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 vai. Estuna ele. Ei, God. Não, safe, safe. Aí eu fora. Se fosse o que era melhor nesse nome, ele matava os dois. Vem cá, rapaziada. Ó a Pop aqui. Tá indo, tá indo. Calma aí, que eu não quero perder o carro, não. Tá indo. Ah, tá tomando um Pop a Pop, velho. Isso, velho. Não é uma Pop, velho. Que isso, mano. É Ale Blanc, velho. Você é louco, velho. Tá sopete batendo, mano. Eu tô batendo numa Pop com cinco dragões da montanha, velho. Que isso, mano. Aí, ela vem, ó. É daí, é daí, é daí, é daí. O cara é retardado, velho. Eu não entendo a Riot. Ela buffa os tanques, mas não buffa os caras que dão dano nos tanques. É que da onde eu venho, mano, tanque ele tanca, tá ligado? Ele não dá dano. Eu não sei o que a Riot coloca na cabeça dela que os tanques da Riot dão sempre dano, por isso. Ah, já teve uma época. Lembra do mundão? O cara pegava o mundão e ficava só tancando. Eu vou subir a gente ganhando. Não faz nada agora, não. Tá muito over aí, mano. Que crime, velho. Mano, pior que eu tava... Meu Deus, mano. Eu tava confiante, mano. Eu vou subir a gente ganhando. Não faz nada agora, não. Que crime. Vai dar isso, meu louco. Devia ter saído depois da ult dela. Vai deixar a curar o maluco. Valeu, eu acho que a gente baita o Baron aqui, tranquilo, velho. Vai ter doido ela aí. Ih, vai dar uma merda sem TP? Tenho. Tomou o Bind de novo? Tomei. Bora, p... Foi eu pra jogar 3-Hide? Eu tô 3-Hide, porra. Aqui não tá rolando. Tem os botão aí, p... Ah, mas ele não tinha o que fazer, não, pai. Como não? Dá engagement nos caras, velho. O maluco tomou a p... Você tem uma... Você tem uma caixa 7-1 no seu time, velho. Se você apertar R em qualquer um, ela dá caro, cara. Ah, não é possível, não. Não aguento mais, velho. Toma uma baita na cara, velho. Ih, tá difícil de matar essa p... Aí. Ah, foi de boa aqui. Ah, não aguento mais. Toma uma baita no c... Velho. Ih. Tem o de Morgan. Ih. Vai que tá tempo ainda, mas ele vai chegar. Agora sai. E aí, rapaziada? Ah. E aí, o drag? Já era? E aí, trolei. Pega! Cleanse, cleanse. É no drogue? Ai, o pai é bom demais. Vai, 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 não dá chase, não. Baron, please. Tá pop aqui. Boiodão. Agora é só não tomar uns baindão e dali. Não, agora não morro mais, não, pô. A gente não pode perder o DG ali. Vai, foi emocionado, não, hein. Não, longe de mim, velho. Me fala qual foi a última vez que você me viu trollar, velho. Morreu. O que é isso, mano? Eu tô falando que esse boneco não é uma pop. Fiz a front, hein. Ó, caiu o mid. Tô ganhando. Acho que você vai ter que ser lá. Na real não. Tá safe, tá safe. Vou colar, vou colar. A baralha é a agência, pai, hein. Vou dois inib. Dois inib, vem. Torre, 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 torre. Vai, vai. Coloca a torre aí que a pop vai zaralhar. Vai nada. Aeeeee! Morri. Então quer dizer que o Pimp tava perdendo todas com outro team e agora, por ironia do destino, jogando duo com o Yodin, a vira e trabe vai ganhar. Exatamente. Não, mas agora tá mais easy ganhar do team no, velho. E aí, posso brincar aqui ou não? Ó, o T. Eita. Olha, ele brincou, hein, Yodon. Ticionei os três ali, hein. Tem que ir ticionar os três ali, hein. E aí, eu de Morgana. Veja. Que isso? Ó o Penta. Ó o Penta. Ó o Penta. Nice, Yodon. Sempre cediu, hein, gente. Valeu, irmão. Falou. É mais, Pimp. Vamos junto. Comigo é só vitória, velho. Gente, vou passar um ad e a volta. É, rapaziada. Vou passar um adzão aí, dale. Tá com delay, monstro. Tá na real. Pegar um descozido lá. Já vê. Tchau. Tchau. Vamos lá.